Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou mostrar a nossa super promoção de dois pares por 100 reais. É isso mesmo que você ouviu, gente, é dois pares por 100 reais. Olha, mas antes de mostrar os modelos pra vocês, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu a estar se inscrevendo aqui no nosso canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade e é claro que já deixa seu like porque esse vídeo vai ser bem legal. Então vamos lá? Olha, a gente tem vários modelos aqui, desde rasteirinha até sandálias com salto. Vou começar por essa parte aqui já. Olha só, entrou na promoção, gente, ó, chinelinho assim da Mississippi. Olha que lindo esse. Tem detalhes com pedraria, tem também beira-rio, ó, com palmilha super confortável. Tem sandalinha assim também, ó, da Mississippi. Gente, dois pares por 100 reais. Olha só que linda. Essa daqui é da Moleca, também tá na promoção. Tem tamanco da Dakota. Olha que maravilhoso esse, gente. A cara do verão. E olha só os detalhes dele de pertinho pra vocês verem. Olha só, aqui em cima já tem assim, ó, com pedraria. Esse chinelinho aqui é da Mississippi. Olha, tem assim com palha. Esse aqui é da beira-rio. Também tá tudo na promoção, gente. Se você gostar de algum modelo, pode chamar a gente no nosso WhatsApp que a gente pode enviar aí pra você. E olha só, tem assim, ó, rasteira também da beira-rio. Tem com pedraria. Olha, tem modare também. Olha esse modelo aqui é da modare. Olha que bonita, gente. Também tá nos dois pares por 100. Tem chinelinho assim, ó, da beira-rio com palmilha confortável. Tem essa sandália que também é da modare, olha. Também tá na promoção. Tem flatzinha também da Visano. Olha que graça esse modelo. Super básico. Gente, dois pares por 100. Você pode escolher salto, rasteirinho, o que você quiser. Olha, tem no preto o chinelinho da beira-rio que eu mostrei. Olha que linda essa daqui da Dakota, ó, com salto mais baixo. Também tá... Gente, olha que maravilhosa. Tem essa, tem assim, sandália com salto. Também, olha só, essa aqui é da Mississippi. Tem esse salto todo legal, trabalhado. Rasteirinho assim, ó, nesse tom de dourado, com trança, bem bonita. Tem a Anabella. Olha que lindo esse modelo aqui, é da Visano. Também tá na promoção. Olha só, tem essa aqui maravilhosa, ó. Nesse tom de nude. Tem assim também, ó, com meia-pada. Essa aqui é da Beira-rio. Olha só essa, gente. Essa aqui é da Ramarim. Olha que linda essa sandália. Também tá nos dois pares por 100. E é da linha Total Conforto, da Ramarim. Gente, olha que modelo super... Essa rasteira também da Ramarim, gente. Tem esse detalhe com argola, corda. Modelo que tá super legal aí pra você usar. E lembrando, são dois pares por 100. Você pode aí pegar uma sandália, uma rasteirinha, o que você achar melhor. Olha só essa... Opa! Olha só essa aqui também da Ramarim, que bonita. Preto e branca. Tem assim, fechadinha também, ó. Com pedraria. Tem modelo com salto também, gente. Eu vou mostrar aqui. Olha, tem assim, com saltinho menor. Esse aqui é da Mississippi. Olha que bonitinha. Dá pra usar como sandalinha. Tem tamanco da Modari também, que entrou na promoção. Olha só esse, que bacana, gente. Eu tenho esse mix aqui de textura, super legal. Tem sandália da Dakota. Olha que bonita essa. Dois pares por 100, gente. É a melhor promoção que vocês já viram. Olha só essa daqui. Essa sapatilha, que linda. Tem esse brilho. Tem com salto fino também. Olha só essa aqui da BBC. Rasteirinha assim da Dakota. Olha que legal. Esse modelo é bem básico. Também tá na promoção. Tem ela. Tem esse aqui também, ó. Que tem esse tom aqui de caramelo. Olha só que linda, gente. Tá na promoção. Tem assim, a Anabella com amarração, ó. Que tá super em alta. Essa aqui é da Beira Rio. Tem a Anabella aqui também, ó. Com esse salto menor. Essa aqui é da BBC. Tem da Beira Rio também, ó. Assim, com esse saltinho. Tem escarpão, ó. Com salto menorzinho. Esse aqui é da Beira Rio, gente. Olha que lindo. Tem ele. Tem o preto. Dele também. Dois pares por 100. Tem essa Anabella maravilhosa. Essa aqui é da Visano. Olha só que linda. Tem essa sandália aqui também, ó. Da Visano. Olha só que legal. Ela tem várias tiras e um salto médio. Tem assim, colorida. Com salto transparente. Essa também está dois pares por 100. Ó, tem assim com nozinho. Tem papete. Olha só. Essa aqui é da Beira Rio. Olha que bonita. Tem ela e tem a preta também. Tem essa daqui, ó. Que é com amarração. Fica super legal. Bem confortável. E essa cor, gente, combina com tudo. Olha que gostoso. Tem o tamanco. Olha aqui. Esse aqui é da Mississipi. Bem olhável. Aqui essa parte de cima. Vou mostrar mais alguns modelos aqui. Olha só. Tem esse da Visano também. Que é super legal. E tem um pouco de meia pata na frente. Tem sapato também. Olha que lindo esse. É da BBC. Tem abotoamento. O salto dele é médio. Nessa cor caramelo. Também está nos dois pares por 100. Tem esse modelinho assim, ó. Esse aqui é da Dakota. Com salto bloquinho. Olha o detalhe dele com fivela, gente. Ele é super bonito. Tem esse da Beira Rio. Olha só que legal. Ele tem esse modelinho assim, ó. Super diferente. Também tem ele. Tem o preto que eu vou mostrar. Tem esse aqui com textura da Ramarim. Olha só que lindo. Tem sapato, ó. Escarpão assim também. Vou pegar aqui pra vocês verem. Olha só. Esse aqui é da BBC. Tem um saltinho mais fino. Olha só. Gente, é bastante coisa aqui interessante. Pra vocês aproveitarem a nossa promoção. Olha só esse escarpão aqui, ó. Da BBC também. Tem um saltinho médio. Super bonito. Todo no verniz. Também tá 2 pares por 100. Olha pra cá. Olha que lindo esse sapato, gente. Isso aqui é da Visano. Olha. Super legal assim. Tem sapato da Modari. Olha só que lindo. Ainda tem aqui a palmilha super confortável. Esse saltinho trabalhado. 2 pares por 100. A gente tem o preto. E tem esse aqui nesse tom de nude maravilhoso. Com saltinho, ponteirinho vernizada. Tem esse da Visano, ó. Estilo boneca. Que também tá bastante em alto. Com a fivelinha aqui. Gente, super confortável. Tem assim, ó. Nesse tom de azul marinho também. Olha que lindo. Isso aqui com jeans. Fica super legal. Tem esse carpão com salto mais grosso. Olha só. Esse aqui é da Visano. Super bonito. Tem ele. Tem o preto também. E tem mais sandália lá na frente. Que eu vou mostrar pra vocês. Já aqui nessa parte, a gente tem essa sandália lindíssima. Que é da Visano. Olha só que lindo, gente. O salto dela. Ela é super confortável. Tem também a da BBC. Olha, tem um pouquinho de meia-pato. Salto mais alto. Tem essa no tom rosa chiclete. Gente, essa sandália é linda. Tem amarração. Que tá uma tendência agora no verão. Tem um saltinho transparente. Esse salto é aquele salto bloquinho. Bem legal. E, gente, são dois pares por cento. Você pode escolher aí. Entre rasteira, sandália. O que ficar no seu gosto. Olha essa com tom de bege. Com amarração, gente. Essa é linda também. Tem essa outra com anabela. Essas tiras dela são bem macias. Tem um salto fino, gente. Nesse tom de dourado. E ela tem aquele biquinho folha, sabe? Aquele bico mais fininho. Super bonita. Tem também meia-pata. Com salto mais grosso também. Gente, a promoção tá incrível. Tá bombando aqui na loja. Então, se você gostou de algum modelo, já chama a gente no nosso WhatsApp. Que eu vou deixar escrito aí na sequência pra vocês. E é claro. Olha, você ainda pode dividir esse valor em até três ou quatro vezes. Aí, dependendo do frete, gente. Então, se você gostou, chama a gente lá. Pra perguntar sobre numeração, frete, tudo certinho. Tá bom? Gostou do nosso vídeo? Deixa aí o seu like. Compartilha ele também. E agora, eu vou deixar vocês olhando algumas fotos que eu tirei. Pra vocês seguirem aí na sequência. Tá joia? Gente, olha, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho